Um, dois, três, vai! O inferno está aí Ele vem te buscar Ele te faz sorrir Desligue o áudio e a TV Porque no seu domingo eu vou aparecer Vai ser melhor pra você viver Os tempos que eu fiz Tudo que eu sempre quis, mas melhor se ficar Com toda a tristeza que eu posso errar E é só pra te devolver Lembre que é caro me esquecer Parado pra você Porto Alegre! De me esquecer porque eu não vou deixar O tempo a casa vai chover Porque o seu domingo desaparecer E nem querendo você vai viver longe de mim Se eu te disser que eu não vou mais voltar Se eu te disser que eu não vou acordar Se eu te disser que eu não vou mais mentir Não vai acreditar Não vai acreditar Se eu te disser que eu não vou mais voltar Mas hoje em dia eu vou deixar Porque o seu domingo desaparecer E nem querendo você vai viver De novo De novo Porque o seu domingo desaparecer Porque o seu domingo desaparecer E nem querendo você vai viver Se eu te disser que você vai viver Se eu te disser que eu não vou mais voltar Se eu te disser que eu não vou mais mentir Se eu te disser que eu não vou mais mentir Não vai acreditar Se eu te disser que eu não vou mais mentir Se eu te disser que eu não vou mais mentir Se eu te disser que eu não vou mais mentir, não vou atender mais.